Se existisse a perfeição em pessoa Tenho certeza que seria você E se existe um anjo nessa terra Tenho certeza que esse anjo é você Você me faz tão bem E eu te quero, meu bem Você me leva muito além Dos meus sonhos, meus como ninguém O meu desejo é te encontrar Te abraçar e nunca mais soltar Na sua boca eu quero beijar E no seu colo eu quero descansar Você me faz tão bem E eu te quero, meu bem Você me leva muito além Dos meus sonhos, meus como ninguém Eu nem consigo contar O segundo e as horas que faltam Pra poder te ver Mas tenho certeza que um dia isso vai acontecer O meu desejo é te encontrar Te abraçar e nunca mais soltar Na sua boca eu quero beijar E no seu colo eu quero descansar Você me faz tão bem E eu te quero, meu bem Você me leva muito além Dos meus sonhos, meus como ninguém Eu demorei para te encontrar Deixa eu perguntar se não quer ficar Nesse abraço que tá tão gostoso E nesse perdoço onde vamos parar Tchau 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 Tchau